Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Bora falar de coisa não tão boa, né? Falar de fone ruim nunca é bom, mas fone ruim da Moondrop é bem chato. E logo ele, que estava prometendo tanto e entregou tão pouco, Moondrop Joker. O Joker é o novo fone da Moondrop, custa 400 reais atualmente no AliExpress, muito caro. E ele veio como uma promessa pra mim, como... Eu não sou só reviewer, tá? Eu sou comprador também, gosto de fones. Então, eu pedi o Joker pra várias lojas, Linsoul, Shenzhen, Hi-Fi Go. Ninguém quis me mandar o Joker, agora eu acho que eu estou entendendo por quê. Eu fui e comprei o Joker com o meu dinheiro. E como avaliador, eu vou fazer uma review aqui bem sincera. Tem gente que não gosta quando você fala muito mal incisivamente de uma marca ou de um fone, mas eu vou fazer, porque além de avaliador, eu sou consumidor. E essas são as minhas impressões do Joker. Bom, existem vários aspectos subjetivos no som. Pode e provavelmente vai existir, algumas vão existir, né? Olha o português bem dizido. Vão existir algumas pessoas que vão ouvir esse fone e vão achar um bom fone. Acontece sempre. Mas, de modo geral, cara, eu acho que 90% pra mais não vai gostar do fone e vai sentir um gosto bem amargo de ter pago o preço que ele custa. Existem também aspectos objetivos, onde o Joker é muito ruim. Eu vou começar com os aspectos objetivos. Antes disso, eu quero deixar alguns recados. Eu recomendei nas promoções o Joker como lançamento. Falei que não tinha ouvido, mas que ele vinha como uma promessa de um fone closed back barato. Talvez, finalmente, um fone closed back bom pra jogar. Tanto que eu comprei vários pra revenda. Eu queria que esse fone fosse bom, porque eu tô com vários pra revenda. Como é que eu vou vender agora? E o fone é uma porcaria. Peço desculpas pra quem comprou, tá? Assim, eu sei que também não é culpa minha. Todo mundo comprou as cegas. Mas peço desculpas, porque sim, eu me sinto um pouco culpado. Outro recado é o seguinte. Eu abri hoje o grupo de vendas do Telegram do canal, onde eu deixo vários produtos que eu encontro em promoção lá. Geralmente, produtos que eu já conheço e confio. Se eu não conheço, eu falo, tá? Que eu não conheço produto, como foi o caso do Joker, que eu não ouvi ainda, que é lançamento. E também produtos usados do canal. O Joker vai estar lá. Eu não recomendo você comprar, a não ser que você, sei lá, seja muito fanboy da marca. Mas o Joker é R$400,00. Eu vou botar por R$250,00. Porque eu comprei em promoção, paguei uns R$300,00 e lá vai a cacetada. Mas o fone é muito ruim, eu vou botar por R$250,00. Enfim. Dito isso, por que o Joker é tão ruim? Primeiro, aspectos físicos. Olhando por fotos, o Joker entregou muito. Eu realmente achei ele muito bonito. Bastante robusto. Parece um fone honesto pelo preço. Que é o que a gente precisa nessa faixa de preço. Um fone fechado honesto. Não precisa ser algo incrível, algo honesto. Porque a gente não tem. E, assim, em construção, existem aspectos bons, tá? Essa rede band é bem legal. O jeito que as pads são removidas é tipo um acoplamento. É muito fácil de remover e colocar. Elas ficam bem firmes, tá? É muito show. O conforto é bom. O conforto é maneiro. Ele fica bonito na cabeça, para monitoramento em casa e tal. Na rua eu não usaria. Ele fica muito fone de aviação. Mas ele tem alguns aspectos legais em construção, tá? O aspecto, acho que, mais incrível do Joker é o cabo. O cabo é muito bom. É um cabo já padrão da indústria, tá? Esse cabo aqui vem no Blom B50, que é outro fone que é uma bagaça violenta. Mas é um cabo muito bom. Um cabo removível, tá? Que é bem interessante. E o unboxing é muito bom, cara. Eu vejo um capricho muito grande, ó. Tem o iFu, para quem gosta ou não gosta. Não estou nem aí, mas, assim, houve um design feito aqui, entendeu? Houve um esmero. Aqui dentro da caixa, vem um unboxing bem legal. Vem o fone aqui dentro, o cabo, manuais aqui dentro. Parece um fone bem mais premium do que o fone que eu paguei uns R$300 em unboxing. Quando ele chegou, eu fiquei bem animado, tá? Porque o unboxing é bem legal. E aqui acabam os aspectos bons. Em construção, como eu disse, o unboxing é legal, o cabo é legal, o conforto é legal. Mas o fone é uma bagaça violentíssima, tá? Olhem a espessura dessa haste de metal, tá? Eu vou tampar meu rosto aqui para a câmera focar. Focou minha mão. Mas, cara, é muito frágil. Muito frágil mesmo. O fone é muito leve. Você olha ele, assim, por imagens e tal. Sabe que ele é plástico. Aqui é metal. É meio que um metal. Mas, cara, quando você pega na mão, você sente que é uma bagaça violentíssima. Ele é muito leve. Isso atribui para o conforto. Ele é muito leve. Mas é de um jeito ruim. Olhem isso. Caralho. Eu até achei que tinha quebrado. Ele é muito frágil, cara. Você coloca na cabeça e ajusta ele na sua cabeça. Você ouve o plástico tintilando ali, contraindo. É muito ruim. Muito, 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 muito ruim. É uma das construções mais porcas que eu já vi. É a lá Multilaser Headset de R$100, tá? Aqui, como eu disse, é metal e é pintado. É tipo um latão. Tem um revestimento de latão e eles mandam uma lixa. Para você poder lixar e deixar esse metal aqui. Quando eu vi isso, eu achei genial, cara. Eu falei, pô, a Moondrop manda muito bem. Olha que coisa legal que eles estão oferecendo. Mas hoje eu entendo que é o seguinte. Eu não vou conseguir mostrar aí na câmera. Mas, pessoalmente, você vê que é uma pintura bem mal feita, tá? Então, eu imagino que essa pintura vai sair bem rápido. E a Moondrop enviou a lixa junto para dar o migué de, ó. Essa pintura com o tempo sai. Daí você vai e lixa, sabe? Assim, já é um aspecto que eu que estou mais tempo no mercado, particularmente, vejo com uma pulga atrás da orelha. Eu já percebo que pode ser uma jogada da empresa, na verdade. Parecer legal, mas não tanto, tá? E agora a gente vai falar do pior, que é o som. Cara, como eu disse, é difícil você fazer uma avaliação negativa, principalmente de uma marca tão querida como a Moondrop. Mas o que que pega? Existem vários aspectos subjetivos do áudio. Então, eu posso fazer essa review e demolir aqui o fone. E muita gente gostar. Coisa que eu não acho que vai ser o caso, tá? Eu acho que poucas pessoas vão gostar desse fone. Praticamente não existem reviews, mas as reviews que existem não são positivas. E como existe essa subjetividade, abre margem para, por exemplo, eu falar muito mal da marca e parecer que eu sou hater ou algo assim. Mas, gente, entendam que eu gosto da Moondrop. A Moondrop tem alguns vacilos para mim. E aqui eu vou explicar pontos onde a Moondrop tem deixado a desejar, na minha opinião. Não que ela deixe, tá? É uma marca que era muito boa e concisa, consistente. Na minha última tier list de marcas, ela caiu com S. Hoje, para mim, ela cairia com C ou B. Por alguns pontos. A Moondrop, para mim, requenta muito fone. Você pega, por exemplo, o Moondrop Shoe. Ótimo fone. Mas você tem o Shoe, você tem o Shoe 2, você tem o Gio, que é um Shoe com DSP, você tem o LAN, que é muito parecido com o Shoe, mas com um túnel um pouquinho diferente, a construção um pouquinho diferente. Então, você tem quatro fones que são praticamente o Moondrop Shoe, até em pintura e construção. Mesma coisa, Starfield, Starfield 2. Daí você tem o Kato, o Aria, o Starfield, o Canas Pro, o KXXS, são quase todos o mesmo fone. Então, existe um requentamento muito grande de fones, na minha opinião, na Moondrop. E poucos lançamentos, realmente, que você vê e te captar para falar, cara, coisa nova no mercado. O Joker foi um desses lançamentos, tá? Infelizmente, não deu certo. Falando sobre os headphones também. A Moondrop errou muito feio nos headphones. Eu tenho o Void ali, que está à venda no canal. O Void eu recomendo pelo preço que eu estou vendendo, tá? Porque o Void custa uns mil reais. Tem uma construção safada, mas é melhor que esse aqui. Porém, o Void tem um ótimo som, mas não deixa de ser um lançamento bem ruim da marca, pelo preço que ele custa. O Venus também. O Venus compete com o Hi-Fi Man XS, mas custa o dobro. Então, novamente, fica difícil aconselhar a compra. Então, a Moondrop tem, sabe, feito vários vacilos como marca, na minha opinião. E eu, que já fui, não sou fanboy de marca nenhuma, mas eu já fui quase fanboy da Moondrop. Se falassem qual a melhor marca de fone em near chinês para mim, um tempo atrás seria a Moondrop. Hoje, a Moondrop fica muito longe disso. Bom, e tudo culmina no Joker, né? Existem vários acúmulos de problemas no Joker para ele virar a piada que ele é. E eu acho que o maior acerto do Joker é o nome dele, né? Joker. Palhaço. Porque esse fone é realmente uma palhaçada, cara. Assim, vamos lá para o som. A gente tem um gráfico de resposta de frequência aqui, tá? Vai ficar uma porcaria aí, porque está escuro, a caixa é preta. Eu, geralmente, não olho gráficos de resposta de frequência e não me baseio neles em som. Mas esse gráfico aqui acusa algo muito complicado. O fone não tem subgraves, tá? Ele... deixa eu ver quantos hertz. 80 hertz, passou de 80 hertz, é um vale. Para um fone fechado, isso é muito complicado, tá? Um fone fechado de 400 reais, isso é inaceitável. Você não tem subgraves no Joker. Existe um pico gigantesco na região dos vocais, na região dos médios, tá? Acho que não é a região dos vocais. Eles não mostram aqui quantos kilohertz que é, mas eu acho que é dos médios mesmo. Ali, 2 kilohertz, 1 kilohertz e meio até 2,5. E como é o som do Joker, bicho? É o seguinte, ele é horrível. É um dos piores fones que eu já ouvi. Ele me parece um fone da Multilaser de 100 reais, tanto em construção quanto som. Um fone não, um headset, né? Porque o headset geralmente tem um som pior. Os graves são bem ruins. Você tem pouco impacto nos médios graves. Não são graves tecnicamente excelentes. São graves ok, tecnicamente. Tem um detalhamento e uma velocidade ok. Nada demais. Mas você não tem impacto, não tem dinâmica quase nenhuma. Então os graves são bem xoxos, bem macios. E você não tem subgrave. Você não tem chão na música. Então fica com um som bem etéreo. Sabe? Sem aquele chão, sem aquele respaldo dos subgraves. Partindo para os médios, você tem o pior e maior problema do Joker. O Joker tem médios muito finos, anasalados, sibilantes, encaixotados e artificiais. No caso, eu comprei o Joker. Eu vi algumas reviews falando que ele era ruim. Principalmente por conta dos médios. Mas eu pensei, pô, eu vou usar o Joker, nem que seja para monitorar. Eu boto ele aqui na câmera e monitoro minha própria voz. Mas existem alguns problemas. Os vocais são tão artificiais que para monitoramento me cansa de tão finos e agressivos que são os vocais. A minha própria voz, que não é tão fina, me irrita no Joker. E ele não tem um isolamento bom. Ele é muito leve e oco. Então ele não isola. Então para monitoramento ele não serve também. Sinto muito para o... Teve um rapaz que comprou, falou que ia ser para monitoramento. Falou que tinha comprado, achou o fone legal, fechado para monitoramento. Sinto muito, mas ele não é um bom fone para tal. Os agudos são finos, agressivos, sibilantes e sem aspectos técnicos tão bons. O detalhamento do Joker é só ok. A impressão que me dá é que a Moondrop pegou um fone, um driver muito barato. Inclusive é um driver bem simples. Não sei se vai captar aí. É um driver bem simples. Até aí tudo bem. Que não tinha muitas capacidades técnicas. Dá para notar que realmente ele não tem. E tentou fazer uma sonoridade com boost em agudos e médios para trazer tecnicalidades. Mas não rolou. O fone ficou agressivo e continuou não muito técnico. Eu não recomendo o Joker. Eu vou deixar o... Eu nem vou deixar o link aí para vocês, cara. Se vocês quiserem comprar, comprem por conta própria. Eu não vou participar dessa pataquada. Eu vou deixar o link do canal no Telegram que eu botei o grupo de compras e vendas. Eu vou anunciar o Joker lá por uns 200 e pouco. Porque esse cabo aqui vale um 100. E se você coleciona a Moondrop, essa caixa aqui você bota lá, tipo o Dosec coleciona fones da Moondrop, bota a caixa lá, pagou mais barato. Mas se você está procurando um fone bom para ouvir música, para monitorar e para jogar, fuja. Fuja. Fone bom.